Em sete processos, 48.500, 31.94.2011.51, recurso administrativo interposto pela empresa Selvi Distribuição S.A. Em face do AI 64.2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inconsistência no envio do relatório de informações trimestrais. Diretor relator, doutor Andréa Pepitoni. Srs. diretores, mais uma multa aplicada pela SFF por envio do RIT em atraso pela concessionária. No caso, agora estamos apreciando a CELG-D. Estamos falando do atraso no envio do RIT referente ao primeiro trimestre de 2011. O prazo foi vencido em 16 de maio de 2011. E, diante da constatação do atraso, a SFF aplicou uma multa de R$ 755.000,00 na concessionária. Mais uma vez, temos o entendimento de que é uma multa de pequeno potencial ofensivo, que caso sejam atendidos os condicionantes da resolução 63, ela pode ser transformada em advertência. Ocorre que consta do auto de infração nº 64, que há registro no banco de dados da ANEL, de infração cometida pela recorrente por violação do artigo 6º, inciso 7º da 63, e, tal fato, impede a convenção da multa em advertência nos termos do inciso 1º do artigo 8º da 63. Nesse sentido, como a SFF não apontou expressamente no auto de infração 64 a ponderação utilizada para cada um dos condicionantes previstos no artigo 15º da 63, e considera-se adequado supor a ponderação equivalente a 20%, seja o mesmo critério adotado no processo anterior, e assim eliminado 3 das condicionantes, a proposta é reduzir em 60% a multa aplicada, passando-se esta ao valor de R$ 302.291. Então, com o apoio nesta fundamentação e no que consta no processo 48.500-003194-2011-51, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELG e distribuição, para no mérito dar-lhe parcial provimento e reduzir a multa aplicada imposta pelo auto de infração 64 para R$ 302.291. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. E procuramos que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CELG para reduzir a multa, objeto auto de infração 64 de 2012, para o valor de R$ 302.000, aproximadamente. Próximo.